E aí, bom toquinho aí, nova Yamaha Landera BS 2021, tá aí a bichinha, vou mostrar aqui algumas adaptações, algumas mudanças básicas que eu fiz do meu gosto, eu não gosto de ficar enchendo a moto muito de coisa não, o pneu que vem nela original eu tirei, coloquei esse aqui que é o Enduro 3, tenho gostado muito dele, principalmente para rodar aqui em estrada de terra, câmara de ar de 4mm também, coloquei uma trava, isso que foi uma dica de um amigo meu que foi para a Amazônia comigo, o Ed Modesto, ele usa essas travas aqui, porque se fura, a gente consegue rodar mais até o recurso e o pneu não desloca do aro. Coloquei o protetor de cárter, que eu gosto muito dessa marca, Prisma, Prisma, isso aqui para a gente que roda muito em pedra aqui, evitar alguma pedra bater no motor e dar uma merda aí. E também coloquei aquele primeiro avanço, esse aqui ó, do descanso, isso é muito bom para parar em areia, em barro, para a moto não afundar. Essa adaptação também foi feita e a gente solda essa parte de fora na pedaleira original, solda embaixo e depois você pinta desse acabamento aqui. Detalhe que a gente serrou ela aqui para que não bata lá quando ela dobra. Roda de trás, mesma coisa que a da frente, eu gosto desse guidom também, coloquei esse guidom guidom oxi, ele é mais forte, deixa a pilotagem mais confortável também, a gente se sente melhor, menos dores nas costas. O que mais? Então é isso, no mais está aí a motoquinha e bora usar, moto é para usar. Valeu!